Por que existe Por que se chamava moço Também se chamava estrada Viagem de ventania Nem lembra se olhou pra trás Ao primeiro passo Por que se chamava homem Também se chamavam sonhos E sonhos não envelhecem Em meio a tantos gases Lacrimogêneos Ficam calmos Calmos Ficam calmos Ficam calmos Ficam calmos Ficam calmos